Em Americana, Charles, de cabeça, abriu o placar contra o Botafogo. Aí é a comemoração. Rafael Chorão. Tinha que se livrar desse apelido, né? Ainda mais um cara que sabe chutar assim, ó. Belo gol, 2 a 0 pro Americana. Botafogo descontou com o Rodrigo Soares. Cobrança de escanteio e ele escorou de cabeça o placar final fez.